Olá, meu nome é Luana Nunes, eu sou nutricionista e irei apresentar este trabalho intitulado por Efetividade do Treinamento em Boas Práticas com Manipuladores de Alimentos de uma Escola Pública, que também tem como autora a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, a Mestre Manuela Barreto Rocha. Este trabalho justifica-se pela importância em avaliar e ressaltar os benefícios que as boas práticas de manipulação proporcionam para a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, visto que muitos manipuladores de escolas públicas recebem poucos treinamentos irregulares em boas práticas, além de que os dados coletados nesse trabalho poderão estimular mais treinamentos e futuras pesquisas. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a efetividade do treinamento em boas práticas de manipulação com manipuladores de alimentos de uma escola pública. Trata-se de um estudo transversal com abordagem quali-quantitativa, realizado com cinco manipuladores de uma escola pública, onde foi aplicado um checklist baseado nas RDCs 275 de 2002 e 216 de 2004, contendo 47 perguntas com alternativas de sim ou não, subdividida em oito blocos, sendo aplicado antes e após a execução do treinamento. Os dados desse trabalho foram tabulados no programa Microsoft Excel 2013 e apresentados em forma de figura. este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado com o parecer número 2.909.556. Os dados desse trabalho foram analisados conforme os parâmetros de avaliação das conformidades da RDC 275 de 2002, que classifica como grupo 1 satisfatório, grupo 2 regular e grupo 3 insatisfatório, conforme apresentado neste quadro. Nesta pesquisa, as manipuladoras de alimentos foram representadas em 100% do sexo feminino, apresentando uma faixa etária de 28 a 54 anos, todas afirmaram ter renda mensal de um salário mínimo, 60% referiu ao ensino médio completo, 80% afirmou já ter participado de pelo menos um treinamento nos últimos dois anos, que, entretanto, elas não souberam informar a temática abordada. Foi observado que as manipuladoras apresentavam conhecimentos incompletos para o adequado desenvolvimento das boas práticas, principalmente em relação às doenças transmitidas por alimentos. Dessa forma, foi realizado treinamento sobre alimentos contaminados versus alimentos deteriorados com duração de duas horas. O treinamento foi realizado com a finalidade de promover o conhecimento às manipuladoras, demonstrando a importância do cumprimento das boas práticas de manipulação para evitar a ocorrência de contaminações e surtos no ambiente escolar. Ao final do treinamento, foram disponibilizados os seguintes procedimentos operais padrões, conhecidos também como POPs. Higienização das frutas, verduras e legumes, lavagem das mãos, lavagem e higienização das tábuas de corte e lavagem e higienização da área de preparo. Como podemos observar neste gráfico 1, as inadequações gerais encontradas antes do treinamento foram de 63,83% e após o treinamento, este percentual atingiu 31,92%. Conforme apresentado neste segundo gráfico, foi observado que após o treinamento, houve a correção e uma melhor efetividade de algumas tarefas executadas pelas manipuladoras. As melhorias que mais se destacaram foram nos blocos de abastecimento de água, manipuladores, preparação de alimentos e documentação em registro. Entretanto, estes percentuais demonstraram que no contexto geral, a escola ainda apresenta um alto índice de inconformidades, podendo estar contribuindo para a dificuldade de realização das atividades, provocando a insegurança alimentar dos alimentos que são destinados para os escolares. Considerando os resultados obtidos, nota-se que a instituição escolar apresentou melhores adequações após o treinamento, principalmente no que diz respeito ao conhecimento dos manipuladores observados através da melhoria de algumas práticas exercidas e que o treinamento contribuiu para a manipulação adequada dos alimentos. Entretanto, ainda apresentou altos índices de inadequações. Dessa forma, os resultados obtidos nesse trabalho poderão estimular mais treinamentos para os manipuladores, assim como futuras pesquisas, valorizando e ressaltando a importância do nutricionista nos programas de treinamento para manipuladores de alimentos. Nossas referências e muito obrigada! E aí E aí E aí